Ae, yeah, 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 ha, ae, guru Vamo pra mais um, vamo, é isso aí, truto Todo mundo vai estranhar quando me vê passar Gigante boné na cara, na mochila as marmitas Falaram que não ia dar, quero ver se não vai dar Tô muito ocupado, não tenho shape pra transformar Muita comida pra dentro, muito grito pra fora Muita carga no treino, muita mina na cola Eu faço corpo foda, moldando com paciência Fazendo o impossível, treinando com eficiência Os moleque de hoje não querem ser mais o Neymar A meta agora é ser grande, em cima do palco pousar Rotina agora é trampar, comer, dormir e treinar Disciplina te faz grande, ser constante é o que há Constantemente treinando, mantendo foco no plano Falador segue falando e a gente segue aplicando Disciplina na rotina e dura testão no ombro Na seringa a bruxaria que me transformou em bom Somos aquilo que fazemos e é isso que nos define Por isso que me mantenho jogando no melhor time Eu sou foda pra caralho, meu shape é do caralho E você que discordar vai pra casa do caralho Não devo satisfação para você que me critica O que me causa distração, tô excluindo da minha vida Estou focado na meta, seguindo o protocolo à risca Trabalho, treino e dieta, durideta na seringa Treino e sonhador, guru pra cheque JT Pré-treino sonoro, melhor que Jack 3T Dura, trem, bolona, deca e NPP A fórmula secreta que vai te fazer crescer De sonhador, guru pra cheque JT Pré-treino sonoro, melhor que Jack 3T Dura, trem, bolona, deca e NPP A fórmula secreta que vai te fazer crescer Pacheco, escolhido desde pequenino Zoado também, mas fiz disso combustível Tipo Pacheco, tá bonito, quem diria Eu era feio pra caralho antes de construir essas fibras Tô focado no trabalho, não fico de side Cheio de suplemento no armário, tudo pra eu ficar giro Os moleque não quer ser nem mané, guru Os cara quer o shape do Ramon com a estrutura do Sebum É o que há, é o que tem Mas fica até sem roupa, mas sempre tem bomba e whey protein É o que há, é o que tem Mas fica até sem roupa, mas sempre tem bomba e whey protein Eu lembro daquele menino solitário, feio e magro, hoje gostoso pra caralho Com o seu shape sagrado, bolso cheio de nota, bicep se explode Terror das pepecas, não tem uma que não molha Eu tô focado, eu sempre busco evolução Muito trabalho, eu nunca tive nenhum dom Disciplinado, focado na direção Anticamente só mais um na multidão Agora fala merda, porque eu nunca paro Porque eu sou folgado, eu sou avançado Foco e disciplina, cuido da família Sempre visionário elevando esse clima Meus manos sempre trazem a motivação Rap maromba, nego Rap maromba, irmão A dor ensina Sempre uma lição Quer ficar grande, pô Treina pesado, vacilão Ex-muleque de hoje em dia Já nem querem ser o Ney No scoop tem o Whey Na seringa o tesouro Que ela antes nem enxergava Hoje diz, ele se acha Eu sou jogador de raça Sonhador tem bolas de ouro Quebro tudo, hoje no treino de pré-treino Emo, toma Rod Company, batendo Ford tipo Ema, toma Prossigo vencendo, crescendo Eles vivendo, faz de conta Só quero o KG na balança Dinheiro na conta E de avião, pra SP Na mansão, me assiste campeão Eu sou capitão desse grande time Trem, bolona, time Essa aqui já virou hit Eu consultei o futuro Um guru foi quem me tinha Sem motivação eu tava aqui Nos dias ruins eu também via Me diz quem faria por mim Sonhador é lentário Venci porque mereci Ouça minhas músicas no Spotify